Esta aqui é específica só para legendagem, tem muitos idiomas, não traduz automático, claro. Posso escolher o estilo de legenda. Vou fazer esta, assim, por exemplo. Ok, vou colocar aqui a gravar. Estamos a utilizar a aplicação Clipomatic na formação de marketing digital, isto porque os vídeos legendados são fundamentais para publicar nas redes sociais em anúncios orgânicos e também para anúncios. Eu posso agora tocar aqui nas legendas e editar nas legendas todas, para colocar pontuação, se me enganei, alguma palavra ele não reconheceu bem.